Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, segunda-feira, 20 de junho de 2022, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio pela Celesc. Pagamento este, que vai render R$ 1,12 por ação, um dividendo de 1,98%. Para o amigo investidor que não conhece a empresa, são as centrais elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc, que está entre as maiores empresas do setor elétrico brasileiro, com destaque na área de distribuição e geração de energia. Detém o controle acionário da Companhia de Gás de Santa Catarina, SC Gás, sócia das empresas Dona Francisca Energética S.A., Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A., Companhia Catarinense de Água e Saneamento e do projeto da usina hidrelétrica de Cubatão S.A. O controlador é o Estado de Santa Catarina, que atentou de 50,2% das ações ordinárias da companhia, correspondendo a 20,2% do capital total. No status investe, cotação da última sexta-feira R$ 17,57, mínima em um ano R$ 51,50, máxima R$ 74,20, 8,43% o dividendio de 12 últimos 12 meses, e nesse período acumula desvalorização de 13,9%. Montante e proventos de R$ 41,8 milhões a título de juros sobre capital próprio, relativos ao segundo TRI 2022. Isso irá proporcionar R$ 1,02 por ação ordinária, CLSC3, R$ 1,12 por ação preferencial, ticker CLSC4, de melhor liquidez e que fornece aqui nossos indicadores do status investe. Ambas têm baixa liquidez, pessoal, na casa dos milhares de reais. Entretanto, a ação preferencial tem um pouco mais de liquidez que a ação ordinária. A data com será o dia 30 de junho de 2022, ainda dá tempo de participar. Aquele que não é investidor ainda não possui ações da CLSC. Data ex, dia 1 de julho. Pagamento se dará em duas etapas, pessoal. Dois pagamentos iguais de 50%. Aí, o que irá proporcionar R$ 0,51 por ação ordinária, R$ 0,56 por ação preferencial. Data ainda a definir. E este pagamento de R$ 1,12 por ação preferencial em relação à cotação de R$ 57,00 proporciona para o amigo investidor um rendimento real de pontual de 1,98%. Agora, vamos ao histórico de pagamentos de proventos dos últimos cinco anos, 2018 a 2022, com dados coletados no status investe. 2018, a Celeste que pagou um total de R$ 0,25 em proventos, menor acumulada em um ano nessa série histórica. A partir daí, cresce até os dias atuais, pessoal. Cresce realmente até 2022. 2019, R$ 1,05. 2020, R$ 1,92. 2021, R$ 3,48. 2022, R$ 5,93. R$ 5,93, melhor acumulado, mesmo que ainda parcial, em um ano nessa série histórica. Vemos aqui que praticamente a cada ano dobra-se o valor de proventos. Praticamente dobra-se o valor de proventos. Em termos de cotação, cotações de fechamento de ano. 2018, R$ 46,95, menor cotação de fechamento de ano nessa série histórica. E este valor de cotação cresce até 2021. 2019, fecha R$ 49,60. 2020, R$ 56,42. 2021, R$ 67,11. Melhor cotação de fechamento de ano nessa série histórica após pequena queda. Em 2022, última cotação, R$ 57,00. Já em termos de dividend yield. 2018, 0,54%. Menor yield nessa série histórica. E este yield cresce até os dias atuais. Muito motivado aqui pelo crescimento de proventos. 2019, 2,13%. 2020, 3,41%. 2021, 5,19%. E em 2022, já acumula aí 10,41% de dividend yield. Mas sempre lembrando, pessoal, pagamento passado não é garantido de pagamento futuro. E o dividend yield não deve ser o único indicador em vossas análises. E onde nós podemos acompanhar anúncios e pagamentos de proventos pela Celesc, com certeza aqui no YouTube, em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para um amigo investidor. Também nos acompanhe lá no Twitter, Instagram e grupo do Telegram, que são locais onde a informação chega ainda mais rápido. Em relação ao grupo do Telegram, para participar, é só acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastrando lá no RI da Celesc, área de relacionamento com investidores, onde um amigo cadastrando seu e-mail, passa a receber informações atualizadas sobre a empresa diretamente através de mensagens. Também acompanhe lá, faça suas consultas e acompanhe mais notícias nos sites Dividendo BR, meus dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre, nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho e não esqueçam o like. Gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, além de ser um estímulo à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e sugestões, pois todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Um excelente dia a todos, se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus.